É o pânico dos flux Olha só, fica de quatro é catucada Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Mas esse é o léu da 17, sucesso com a mulher Então você não faz a punição, naquele pico e na coreografia Então você não faz a punição, naquele pico e na coreografia Olha só, fica de quatro é catucada envolvente 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 Tchau, tchau.